Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no Verdinha, aqui no CPA E hoje tá acontecendo aqui nesse domingo A décima festa da criança E olha o tanto de criança Gente demais O que você vai fazer, hein? Vou dar uma apresentação aqui pra vocês depois Será que eles vão gostar? Vamos! Vamos dar uma volta Vai Sim, quem perder sai Quem perder? Eu não escutei Quem perder? Sim! Boa! Será? Será? Pede para o menino sair lá Vai andar lá? Olha lá Valeu! Cora! Tira! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.